Caralho, Pimfi, magreceu. Pirei a barba. Pires Shurek. E aí, rapaziada? Salve e salve. Estou no dia 1 a 4, moro no Kazika. Você pode me dar uma dica? Joga de chaco. Seja lá e já aprende com o pai. Tem um bonézinho aqui, ó. Pá. Mentira, não vou, não. O Pimfi parece um menino. Obrigado, um menino lindo, né? Se eu voltei pra cádia... Mano, eu tô fazendo umas barras, umas fricções... Mas eu ainda não voltei, não. Tô esperando sair a vacina pra voltar pra cádia. Sai a vacina... Pá. Vacinou... Pá. Você é a piada aqui. Você fica estranho sem barba. Mano, eu fico igualzinho. A diferença é que eu fico sem a barba, irmão. Me falaram que eu pareço o Shurek, tá ligado? Quando ele fica na forma humana. O bom de ficar sem barba é que você fica com cara de nenê, né, mano? Juntando as lendas hoje. Juntando não, atropelando. Tô motivado. O dia I... I am motivated to... Chelscadelo aí. Pimp, estou gastando os pontos só para poder interagir com você. Estava com 50k de pontos, agora estou com 190. Porf. Mano, minha mão tá congelando, tropinha. E aí, dá jogo ali? Opa. É o Sleaze esse? Porra, amigão do peito, hein, velho. O Sleaze tava fazendo a boa. Até o Chateamate aí que os caras fizeram a boa. Dale, boa noite aí pro Lucas A, ASXS e o TXCast. Valeu pelo Sub. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Sub do domingo é o que dizem, né? Sagrado. Morre não, Dudu. Morre não, Dudu. Ele é Dudu. Nossa, minha mão tá congelando. Os PC tem que, porra, esquentar aqui, velho, o quarto logo. Caralho, esse é o Sleaze e Brother. Trolei, eu acho. Salve, Pimp. Sou o teu fan desde a época que você jogava bem. Caralho, agora eu trolei, velho. Podia ter matado o Pyrene. Que isso, cara? Que isso, velho? Nossa, o cara é louco da cabeça, velho. Mano. Mano, minha mão tá congelando muito, rapaziada. Vocês não estão entendendo, velho. E o cara é muito bom. Mano, trollei esse papo, temos que pegar os drag aí, mano, a Lissandra tá meio troll, né, por mim, deixa a Riven mid, e Lissandra top Caralho, tá muito frio, será que se eu estressar meu CPU e minha placa de vídeo esquenta meu quarto? Porra, eu tô bem no jogo, só que eu tô trolando, ele tá trolando, não sabe o que tá fazendo? Tá fidando, parece que tá fedendo, tá muito difícil jogar esse game, olha o meu amigo, não me ajuda Você é noob, noob demais, não sabe o que faz, fida pra caralho, lá 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 lá, ló lá lá lá, pinta muito bom, joga pra caralho Menino tá esmeralho, chutando os adversários, o cara é muito bom, e manda até ganhar O meu time tá trolando, tá dando over Não sabe o que tá fazendo, tá fidando muito Mano, não é possível Eu acho que os caras, porra, faz de propósito, mano Eu acho que é pra ser o bot deles, né Porra Mano, não era pra eu ter, tipo, morrido três vezes, velho Era pra eu estar bem melhor nesse game Isso aqui, porra, tá um furo do caralho Mano É que é muito lixo, né, velho É que o roubado da porra, velho Vai de berço, pai E aí, meu parceiro Entendeu, minha rapaziada? Só agradecer o Sleaze depois, mano, pelo FreePDL, velho Sleazezão, brother, mano Sleazezão, brother Agora que eu tô voltando à atividade aí, jogando tryhard, ruxando ponto e tal Nada como ser bem recebido aí por um dos jogadores raios aí com muita mecânica como o nosso Querido Sleaze aí, mano Já tem ele, tipo, na nossa lista de freguês, velho É muito bom, tá ligado? Tem que valorizar, tem que valorizar Quando o cara cai contra e, porra, fita pra caralho, mano Você tem que valorizar, mano Esse é o mesmo cara que, porra, quando cai no teu time, tu tem que tryhardar, mano Pra valorizar E o Dudu ali também, porra, monstro Caralho Ah, tô dormindo E aí, meu parceiro Caralho, que mentira, velho Por que tem um menino estremando no canal do Pimp? Eu entrei numa máquina do tempo Fazendo renovação celular aqui, velho Tinta até minha mão mais jovem Aqui é a melhor game play do Brasil Do mundo Não agradece Nossa, o bagulho tá frio mesmo, mano Nossa, eu tô sentindo, porra, minha mão pesada Que hora tu tá? Mano, tá uma challenge Cai pro Gão Messi Fui jogar no domingo, me arrependi No domingo não, no sábado E agora tamo aí, velho Firme e forte Boa noite, Pimpão Tá lindão hoje, hein Obrigado Ah, tá, porra Ô, mano O cara saiu com dois de vida Eu sou ladrão Pelinho assaltando a geladeira, filho Eles mataram o aronguejo X? Boa, meu companheiro Boa, meu companheiro Tá jogando demais Tá jogando demais Jogador caro, né Jogador caro Duelista A gente tem a A Alessandra ali também Nossa, jogador caríssimo Jogador caríssimo Ô, o Smite É, meu time aqui A gente fez, né Com o dinheiro do Benchalão Com o povo do Duelista Com o povo O Sleaze ali no top É o time do PT, né Companheiros e companheiras Só jogador caro No meu time a gente tem dois top É o Duelista Porra, aí é foda Satisfação Fala direito, doente KKKKKKJ Como ser o cara mais bonito da Twitch Tamo aí, né, papai Deus deu, nós oferece Quem é aquele atrás de você? Meu amigo imaginário Pimpe, dá uma dica de chaco Mudei de role agora Cara, dica de chaco é simples Vai lá Twitch.tv Barra Pimpe Pimenta Ativa a notificação Põe a todas as lives E quando o pai estiver jogando de chaco, fi Clique Você não pode perder Porque você não vai ter um game Você vai ver uma aula Uma palestra Aí é só você prestar atenção Bonitinho Fazer a sua anotação E botar em prática Pimpe, tu parece o Leandro Carvalho do Ceará Salve pro Leandro Carvalho do Ceará Oi Pimpe Pimpe Dicas de como ficar achado igual a você Amigão Amigão Tem segredo É só assistir Só assistir Se assistir, você pega Você pega Você pega Cara, assistir o Pimpe Man É igual assinar o ProView lá, velho Da LCK, LCS Presta atenção no que o Pimpe faz Olha onde ele guarda Olha quando ele invade Pimpe, como não espistolar É como o bot lane burra Cara, é simples Jogadores do bot Geralmente são burros e crapudos Como é que você faz? Você tá jogando jungle Ou mid Campa o seu bot Porque se você campar o seu bot E deixar ele na frente A bot lane burra Intipada vai ser a do outro time Logo Você estará na frente Sabe pra Minas Domingo é o dia internacional Do salve Os caras colam aí Pô, trabalha a semana inteira Vem na live Pede o sub O salve É nóis, rapaziada Nada contra Mas pô, não esquece De deixar o sub Pimpe, vou esquentar comida Não sai daí Beleza Vou assistir um filme Com a cremosa Vou deixar a live aberta Obrigado Wesley Bangarten Manda um salve aí Pra Recife Um salve pra Recife Cara, eu vou começar A cobrar o salve Pimpe, vou tomar banho Me espera, espero Tirou a barba na cera Não, na gilete Não, no barbeador Dilete é marca Eu não sou patrocinado Só na PimpeTV Você aprende a ganhar E trocar ao mesmo tempo E ainda destaca BDL Free Salve pra Flórida Caralho O cara mora na Flórida E não dá sub Eu não vou mandar salve Pra você não, velho Na moral A rapaziada daqui Eu até perdoo Tá ligado? Porra, brasileiro como? Tamo no trotos Pô, tu mora na Flórida, mano Tu ganha em dólar Tu ganha em dólar E manda um salve pro meu salve Salve pro salve Aí Pimpe, fala aí na live Que somos amigos Procupar e mostrar pros negros Da minha rua Que somos friends Ah, que belo de amigo que você é Que tem Prime E não dá o sub Porra, amigão você, hein Amigão Ah, eu sou amigo do Pimpe Olha o clipe aqui E de quem que eu sou sub Eu não subi ali Eu não subi em outro stream Porra de amigo